Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu estou aqui na Renner e vim gravar mais um vídeo de looks no provador pra vocês, especial aí do Dia das Mães. E já separei aqui as peças, gente. Já estão todas aqui separadas as peças que eu vou mostrar nesse vídeo. Tem muitas peças legais. Espero muito que vocês gostem. Então, já sabe, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora lá? E vamos começar com este macacão, gente, da linha Marfino. Olha que peça mais elegante. Lindo, 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 gente. É um macacão, assim, muito maravilhoso. Ele é, assim, viscolinho. Nessa cor, essa cor tá incrível. Uma cor clássica aí, né? Combina com tudo, nunca sai de moda. E eu amei o modelinho dele, gente. Olha isso. Ele tem aqui o decote V, tem os botõezinhos até embaixo, olha. Aqui na parte da cintura, ele tem essa faixinha, assim, deixa tudo no lugar com esse plissadinho. Gostei muito. A única coisa que tá me incomodando um pouquinho é que aqui na cintura ele ficou, assim, meio estranho, ó. Tá vendo? Não ficou justinho. Eu acho que teria que ser o... Eu peguei ele no 38. O 40 ia ficar largo demais. E o 36, então, né? Ia ficar explodindo. Mas eu acho que o 40 ficaria mais certinho, nesse caso. Embora no restante, ó, ficou bom. Tá vendo? Só aqui mesmo que deu essa estufadinha. Eu acho que o 40 ficaria melhor. Mas, independente disso, é uma peça belíssima. Ele tem um modelinho, assim, cargo, olha. Mais larguinho, mais soltinho. Tem os bolsos aqui na parte de baixo e na parte de cima também. Ele é, assim, mais curtinho. Olha que lindo. Coloquei aqui com um tamanquinho. Achei que super combinou. Mas fica lindo com tudo. Com uma sandália de tiras, com tênis, com uma cassinha. Uma peça, assim, bem versátil. Veio aí os detalhes, gente. Decote V, que dá aquela alongada. Os botõezinhos até embaixo. Nas costas ele é, assim, todo fechadinho. Lembrando que eu vou deixar o link de todas as peças aqui embaixo na descrição, como eu sempre faço, junto com o meu cupom ou com o cupom que estiver ativo no dia, gente. Porque agora mudou a dinâmica dos cupons aqui da Renner. O Graças do App foi desativado. Mas, todo dia tem um cupom diferente, com uma promoção diferente, com um desconto diferente. Semana passada chegou a 20%. Hoje, eu ainda não sei qual que está ativo. Mas, eu vou deixar aqui para vocês sempre na tela, na descrição e na capa do vídeo. Enfim, comprem sempre pelo meu link para o desconto entrar. Porque, se for no link avulso, não entra o desconto, ok? E o preço dele está R$ 259,90. Ele é da linha Marfim, gente. Lindo de viver. Nota 10. E vamos para o próximo look. E olha que look mais gracioso também, gente. Peguei aí a combinação dessa calça, nesse tom de azul lindo, bem clássico, com essa blusa. Essa blusa aqui, eu já estou querendo provar ela faz um tempão. Desde o último tour que eu mostrei para vocês, gente. E o que me surpreendeu nela, é que eu achei que ela fosse toda transparente, igual a manguinha, ó. Tá vendo? A manguinha dela é toda transparente. Mas não, aqui na frente ela tem um forrinho. Graças a Deus, porque eu estou com um sutiã nude, senão ia ficar muito estranho. Com um sutiã preto ficaria melhor se fosse transparente, né? Mas, ela não é transparente. Ela tem aqui o forrinho. E ela é linda, gente. Olha, toda em chifão. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Com essa estampa em corações aí no rosa, rosa claro, pink, rosa escuro, mesclando. Com esse fundo preto, uma graça. Aqui ela também tem esses fiozinhos, ó, de amarração. Já vou virar para vocês verem certinho. Tem a manguinha, gente. Olha que gracinha essa manga. Uma graça, né? Cheia de babadinhos. Tem essa transparência na manga. Uma graça. Fica linda para usar, assim, com uma calça jeans, como eu estou aqui, nessa lavagem mais escura. Mas, ficaria incrível para usar também com uma calça em alfabetaria preta, uns shortinhos pretos, uma sainha. Dá para montar diversos looks com essa peça, gente. Maravilhosa. A calça é uma calça wide leg, nessa lavagem azul, bem clássica, lindíssima, gente. Ela é da linha A Collection. Uma blusa também é da A Collection. Olha que linda, gente. Ela é, assim, uma wide leg, mas ela não é tão largona, não. Tá vendo? Achei que essa daqui ficou quase curta para mim. Vocês sabem que eu gosto de calça arrastando. Essa daqui, ela ficou justinha, ó. Tá vendo? Eu gosto que fica mais compridona. Quase arrastando. Embora que foi bom que contrastou aí a sapatilha, né? Quis colocar aqui com a sapatilha vermelha para dar um ponto de cor no look. Gente, eu estou apaixonada por essa sapatilha. Essa daqui é da Shein. Mostrei no vídeo de quinta, de comprinhas. Mas aqui na Renner tem também. Vou deixar o link dela aí na descrição, se ainda tiver para vocês. Muito, muito fashionista. Eu gostei muito assim. E voltando aqui à calça. Ela tem a cinturinha bem alta. Peguei no tamanho 36 e achei que ficou curta. Teria que ser um 8 mesmo. E ela tem aqui um botãozinho dourado, olha, dando um contraste. É uma calça, assim, bem clássica. Super fácil de compor looks com ela também. Olha, gente, aqui tem o vazadinho, olha. E tem essas miçanguinhas no dourado. Lindinha. Olha aí as costas do look, gente. A calça, ela veste muito bem. Ela não tem bolsos aqui atrás. Eu achei que tinha, mas ela não tem. A blusa, ela está por 159,90. Eu peguei ela no tamanho P, ficou certinha. E a calça, ela está por 179,90. Para esse próximo look, eu mantive aí a calça. E troquei só a parte de cima, gente. Porque eu estava louca para provar esse suéter. Mostrei para vocês também em um dos últimos tours. E eu me apaixonei por ele. Olha que peça mais incrível, gente. Ele é assim, nessa estampa xadrez, com esse rosa off-white. Uma peça lindíssima. Ele tem a golinha bem alta, olha. E é muito quentinho. Ele é assim, mais curtinho, olha. Também da linha A Collection. E deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem no ponto. Olha que coisa mais linda. Fica lindo para usar assim com uma calça jeans, né? Como eu estou aqui. Fica maravilhoso também para usar com uma calça mais clara, como um off-white. Fica lindo também, gente. Eu vi lá no manequim com uma calça off. Ficou perfeito. Logo, logo eu trago aqui para vocês de novo. É que não tinha meu número a calça. Mas fica incrível. É uma peça assim, bem versátil, perfeita aí para usar no outono e inverno, né? Ele tem a golinha mais alta aí no off-white, que deu aí um contraste. O punho também, olha. Ele é uma peça assim, mais curtinha. Daqui eu peguei no tamanho P. Ficou certinho em mim. E o preço dele está R$219,90. E vamos de lookinho cortele. E olha que arraso esse look, gente. Estou fascinada nessa combinação de saia, midi, xadrez, com essa blusinha preta. Maravilhoso. Amei assim. Só trocaria a sapatilha por um slimback preto. Mas assim até que ficou bonito, né? Essa saia cinza está um espetáculo, gente. Linda, linda, linda. Olha que incrível. Ela tem a cinturinha bem alta. Tem essa estampa xadrez, super tendência. E o cinza, uma das cores chefe aí da estação, né? Ela tem o modelinho Evazê, olha. Ela tem bastante movimento. Perfeita. Ela é assim, em tricoline. Linda, linda, linda. Olha essa estampa. Que perfeita, né? Essa daqui, ela está um pouco larga para mim. Para não dizer muito, olha. Está sobrando aqui dois dedos. Ela tem um zíper aqui na lateral. Ela não tem elástico. Então, essa aqui, ela ficou larga mesmo. E para completar, eu perdi minha brisilha, né? Ia ficar justinha se eu tivesse trazido. Mas eu perdi no caminho da loja para cá, aqui dentro do shopping. Então, não deu para dar ajuste, não. Mas eu queria demais trazer para mostrar essa peça aqui para vocês. É uma peça super outono-inverno. Ficaria linda também com uma botinha de cano baixo. Lindíssima, gente. Lindíssima. Ela está por R$199,90. Essa daqui é da linha Cortelli, como eu falei para vocês. E para mim, tinha que ser o 8 mesmo, né? Mas não tinha. Mas eu queria muito mostrar aqui para vocês. Na parte de cima, eu peguei essa blusa que estava lá junto no manequim, gente. Olha que blusa lindinha também. Olha que linda, gente. Ela tem a golinha canoa. E tem esse detalhe vazadinho aqui em gota, olha. Com strass preto, dando um contraste lindo de viver, né? Ela também é uma blusinha muskel. Tem aqui as ombreirinhas. É uma peça que veste muito bem. Olha aí as costas do look. Essa daqui, a blusinha, eu peguei no tamanho M, porque não tinha P. Nem achei que ficou tão larga assim. A blusinha serviu melhor que a saia. O preço dela está R$ 79,90. E esse aqui foi um dos meus looks preferidos. E vamos para o próximo look, gente. Olha que lacra esse look também. Estou apaixonada na combinação dessa saia com esse blazer cropped, gente. Da linha A Collection. Já mostrei para vocês no vídeo do tour de algumas semanas atrás. E eu falei, não. Quando eu for fazer provador esse, eu vou ter que provar. E olha que riqueza, gente. Lindo demais. Eu amei. Só senti falta de uma blusinha preta, que eu esqueci de pegar. Uma blusinha preta para mostrar para vocês como que fica abertinho também. Porque fica lindo abertinho. Mas no maniquim ele estava assim, fechadinho. Do jeito que está aqui. Ficaria lindo abertinho com uma blusinha preta. Ou com uma blusa branca de laços. Que eu já mostrei para vocês também no último tour. Inclusive, a blusa eu já fiz até provador, gente. É uma blusa, uma camisa da A Collection também. Branquinha com um laço em veludo. Ficaria lindíssima para usar com essa saia, com esse blazer. Perfeito. O blazer, ele é um blazer cropped, mas ele não é assim tão curtinho, olha. Tá vendo? Perfeito. É um blazer alfaiatado. Com essas aplicações em strass. Olha que riqueza. Deixa eu dar bem um zoom aqui para vocês verem. Olha que lindo, gente. Tem uns dois botõezinhos encapados aqui na cor. Ele é um blazer forrado, com a lapela bem marcada. E esse aqui, eu peguei ele no tamanho P, mas ele não ficou curto, ó. Como geralmente ficam as peças P em mim. Só ficou um pouquinho aqui, coisa pouca de nada. Quase nada. O shorts, não. A saia, eu peguei no tamanho 34, gente. Não tinha o 36, nem o 38. O mais próximo que ia ter era o 42. E aí ia ficar muito larga. Essa daqui tá se vendo que tá explodindo, né? Ficou muito super apertada. Inclusive, olha, aqui os bolsos, eles estão saltando, porque nitidamente não é o meu número. Mas eu preferi pegar assim, porque como eu falei pra vocês, eu não trouxe a minha piranha, né? Pra ajustar aqui. Então, a 40, a 42 ia ficar caindo. Mas é só pra vocês terem uma noção de quão linda ela é, olha. A cinturinha alta, tem o botãozinho aqui também encapado, olha. E ela é assim, bem curtinha. Não tão curtinha é que essa daqui, como eu falei pra vocês, não é meu número, né? Então, ela tá assim, bem justa, bem curta. Enfim. Olha aí as costas do look. Virei aqui pra mostrar certinho os detalhes do blazer, gente. Ele tem a lapela bem marcada, olha. Tem ombreiras. Ele é bem estruturadinho. As duas peças são da linha A Collection e o preço do blazer tá R$339,90. Já a saia tá R$179,90. E vamos pro próximo look. Eu peguei esse vestido aqui, gente, também da linha Marfino. Olha que vestido mais incrível. Ele é um vestido midi, nessa estampa assim, de folhagens abstrata, com esse fundo azul. O azul tá lindo, com off-white. Olha que combinação mais incrível, gente. Ele é um vestido assim, bem soltinho, olha. Bem larguinho, com bastante movimento. Tem aqui um babado, né? E ele é em viscose. Uma viscose assim, bem encorpada. Não é aquela viscose fininha, não. Ele é assim, bem grosso. Maravilhoso. Fica lindo pra usar assim, com uma sandália de tiras, com tênis, com rasteirinha. Vai com tudo, gente. Uma peça assim, muito elegante. Ele tem as manguinhas assim, sete oitavos, olha. Com botãozinho azul na cor. E os mesmos botõezinhos ele tem aqui na parte da frente, olha. Lindo, lindo, lindo. Uma peça assim, super elegante. Aquela peça que você não precisa pensar muito pra tá bem arrumada. Super elegante. Olha as costas do look. Esse daqui eu peguei ele no tamanho P, gente. Ficou certinho. Por ele ser um vestido assim, chemise, né? Ele é assim, mais larguinho, mais soltinho mesmo. Muito confortável. E o preço dele, eu esqueci de ver o preço. Peraí. Tá R$199,90. Lindo demais. E vamos pro próximo look. E olha que look mais lindo também, gente. Estou encantada com essa mistura aí. Tom sobre tom, né? Verde mais clarinho, com verde militar. Verde menta, na verdade, né? Olha que linda essa jaqueta, gente. Já mostrei ela também no vídeo de tours. Num dos últimos tours, acho que foi o da Paulista. E eu fiquei encantada por ela. Falei, minha hora de provar, essa jaqueta vai chegar. E chegou. Mesmo não tendo o meu número, trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade, gente, o look todo não tinha meu número. E eu trouxe aqui porque eu quis muito mostrar a combinação desse macacão. Com essa jaqueta em PU. Olha que escândalo de linda, gente. E eu acabei pegando o M, mas eu achei que ficou super, super confortável. Não ficou tão larbona, não. Eu acho que o P ia ficar até curta na manga. Ó, que deu certinho, tá vendo? Olha os detalhes dessa jaqueta. Que linda! Ela tem essa assimetria. O bolso dela também é assim, bem diferentão. Olha, desse lado ela é assim. Do outro ela é assim, retinho. Tem esses zippers contrastando aí no prata. O prata com o verde super delmete. Uma peça lindíssima. Toda forrada, super quentinha. Ficou linda com esse macacão, né? Com esse verde mais escuro. Mas ficaria perfeita também pra usar com jeans. Enfim, gente. O céu é o limite de looks pra essa jaqueta aqui. Combina com tudo. Tem aqui os bolsinhos fakes também aqui na frente. Linda! Toda detalhada. Olha que linda que ela fica fechadinha também. Muito linda, né? Dá pra usar aí de várias formas. Compor vários looks. E essa daqui, ela tá por R$259,90. Peguei no tamanho M porque não tinha o P. Mas no aplicativo tem. Tirei aqui pra mostrar pra vocês o macacão, gente. O macacão também é um macacão lindo. Nesse modelinho assim, pantalona, olha. Mais compridinho. É esse comprimento aqui que eu falo pra vocês que eu amo. Que fica arrastando, ó. Pra usar com saltinho. Fica perfeito com tênis. Enfim, esse comprimento que eu gosto. Esse aqui, ele é em linho. O tom dele tá maravilhoso, gente. É um verde assim militar, mais escuro. Só que errei feio no tamanho. Não é que eu errei feio, gente. Eu quis trazer pra mostrar aqui pra vocês e não tinha o P. Aí eu peguei o M. Só que esse aqui tá caindo mesmo, ó. É um tomara que caia, que literalmente cai. Ele tem lastex nas costas, como eu vou já já mostrar pra vocês. Mas esse aqui não deu conta, não. Tô segurando aqui, porque senão ele cai e já até caiu. Já até mostrou que não devia. Tive até que cortar o vídeo. Mas ele é lindo. Eu não poderia deixar de trazer aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Ele não tem bojo e nem forro. Mas ele fica certinho. Não fica mostrando nada no marca. É um macacão assim, gente. Muito, muito elegante. Eu vou até ver se tem ele no meu número no aplicativo, que esse aqui eu quero. Olha que peça mais incrível. Olha, gente. Tá vendo? Ele tem lastex ali na parte de trás, mas o meu tá, ó, caindo e tá um saco. Tá vendo? O preço dele tá R$199,90. E as duas peças são da linha Blue Shield. Belíssimo, né? Amei. E pra finalizar, eu trouxe esse vestidinho da linha Blue Shield. Também um tomara que caia. Só que esse aqui não caiu, não. Esse daqui foi uma das unicas peças que consegui achar no meu número aqui hoje. Hoje vocês viram que eu passei perrengue, né? Mas é um vestido muito lindinho também, gente. Ele também é da nova coleção da Renner. Esse daqui, ele é um tomara que caia. E o diferencial dele tá aqui, ó, nesse recorte cutout. Acho que dá impressão até que são duas peças. Ele é um vestido muito lindo. É um viscose, assim, bem fresquinho, bem fininho. Diferente daquele outro viscose da Marfino que eu mostrei pra vocês, que é bem encorpado. Esse aqui não. Ele é bem fresquinho, perfeito pra usar aí no verão, né? E eu senti falta aqui de uma jaquetinha, gente. Eu achei que ele ia ficar lindo com uma jaquetinha. Mas aí, eu esqueci de pegar e imagine aqui uma jaqueta que ia ficar perfeito também com uma terceira peça. Mas, assim também ele fica bom. Esse aqui, ele não cai porque ele tem aquela colinha, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem essa colinha que deixa tudo aqui no lugar. Não tem bojo, mas também não achei que ficou marcando, nem transparente, nada. Perfeito. Aqui ele tem um elástico, ó. Tá vendo? Ele tem um elástico. E eu gostei bastante desse efeito, assim, que parece ser duas peças. Um vestido midi. Midi não. Na verdade, ela é um longo, olha. Tá vendo? Achei que super combinou aqui com a sapatilha. Mas, ficaria perfeito também com uma sandalinha de tiras, com tênis. Uma peça, assim, maravilhosa. Eu acho que com a jaqueta ia ficar lindo também. Só não vou colocar aqui com a verde, porque a verde não vai combinar. Uma pretinha ou uma jeans ia ficar lindíssima. E, além de ele ter a colinha na parte da frente, ele tem lastex nas costas. Então, esse não cai de jeito nenhum. Tem também uma fenda ali na parte de baixo, olha, discreta. E esse aqui eu peguei num tamanho P. Ficou certinho em mim. E o preço dele tá R$159,90. Amei. E hoje eu não consigo decidir o look que eu gostei, que eu mais gostei, pra variar, né? Sempre escolho na edição. Vou deixar aqui pra vocês. Mas um dos meus preferidos foi aquele conjuntinho da Collection Verde. Eu amei, gente, demais. Esse vestido também tá aí entre os top 3. Comenta aqui embaixo qual foi o look que você mais gostou, que eu quero saber. Não esquece de usar o meu cupom, que eu vou deixar aí na descrição, junto com o link. Comprem através do link pra poder entrar o desconto certinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda semana, vídeo de looks e tour por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo.